Um livro que tinha tudo para ser mórbido, mas não é. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e eu estou aqui para te falar do livro Uma Mulher com Câncer, um Psicólogo e Uma Virgem Entram Num Dead Café da Lara da Rocha Vaz Pato. Primeiro de tudo eu quero agradecer à Coetzal este livro, muito obrigada e essencialmente quero agradecer a quem me o recomendou porque provavelmente seria um livro que eu deixaria escapar e seria uma perca porque a Lara faz uma coisa fantástica neste livro, do qual é muito difícil de falar porque este livro é daqueles que vocês devem ir para ele sem ouvirem nada. Eu não devia ter dito isto, vocês vão fechar o vídeo, mas não. É daqueles livros que, mas mesmo que o façam, fechem agora o vídeo, vão ler o livro e voltem depois porque este livro é mesmo daqueles que temos que ir para ele sem saber rigorosamente nada. Até porque o título já nos diz muito. Eu adoro este título, adoro esta capa, acho a capa lindíssima e adoro este título. Até porque este título é tudo aquilo que na faculdade nos disseram para não fazermos. Quando eu estava na faculdade, uma das coisas que nos diziam era que os títulos dos livros deviam ser curtos para que fossem decorados e, portanto, ser mais fácil o leitor relacionar-se com o livro. Eu acho que este livro é o livro da Lara. Eu não conhecia a Lara, tenho imensa pena de não ter conhecido a Lara, mas eu acho que este livro é o livro da Lara. Porque é um livro que fala sobre uma doença terminal, a Lara acaba por falecer dela, mas é um livro que é um livro de esperança. É um livro de ironia e de algum humor em que nós acabamos por sorrir e por rir muito mais do que choramos. Eu acho que é um livro multifacetado. Ou seja, o livro começa por nos contar as histórias da infância da Lara. A Lara teve uma infância muito feliz, depois vai para as histórias da sua juventude e, portanto, nós temos aí uma descrição no início do livro de algo muito feliz, de algo muito solar. Portanto, nós acabamos por ter aqui uma descrição de um livro onde se vê a ironia fina da Lara, onde se vê uma escrita inteligente e uma reflexão sobre a vida, que ela faz ao longo de todo o livro, mas que acaba por ser, como eu dizia, solar. É a única palavra que me vem, que é esta ideia de solar. Depois, a Lara é confrontada com um diagnóstico que nenhum de nós quer, que é um cancro. E se alguns de nós fomos abençoados com um diagnóstico de um cancro curável, a Lara foi diagnosticada de um cancro incurável. E, portanto, a Lara percebeu, como qualquer um de nós que tem um diagnóstico do cancro percebe, que a vida é para aproveitar todos os minutos, todos os dias e que não podemos deixar nada para amanhã, porque não sabemos se amanhã estamos cá. Eu acho que um diagnóstico de cancro, quer seja curável, quer seja incurável, é sempre esta alerta da finitude que o ser humano sabe que existe, diz que nasce, mas que acaba por esquecer ao longo da vida. Nós achamos sempre que vamos morrer velhos, nós achamos sempre que há sempre um amanhã e, na verdade, eu acho que um diagnóstico destes faz-nos perceber que não existe um amanhã. Existe um hoje, existe um agora, o amanhã poderá existir ou não. Alguns de nós somos os surtudos dos sobreviventes e, portanto, temos a possibilidade de ter um amanhã, há outros como a Lara que não tem. Mas o mais curioso neste livro, e apesar dela falar de coisas que quem é sobrevivente do cancro reconhece, nomeadamente a queda do cabelo, que é daquelas coisas que, à distância, nós dizemos, não vai afetar nada, não tem importância nenhuma no meio disto tudo, mas que depois, num momento, é algo fundamental, porque acaba por alterar a nossa imagem de nós mesmos, pelo menos ao espelho, acaba por alterar a imagem que os outros têm de nós. Ela fala de uma maneira fantástica, de uma maneira quase humorística, associando-se ao seu companheiro, que era calvo, e, portanto, há ali um momento, um motivo que poderia ser de angústia e de depressão. Ela transforma-o num momento de mais união ainda com o seu companheiro. E eu acho que essa é a grande sabedoria da Lara, que nem todos temos, mas que é um ensinamento, que é, apesar de tudo estar mal, e, apesar de nós sabermos que nada vai ficar bem, o copo está sempre meio cheio. E eu acho que é esta a grande lição deste livro. É esta ideia de que, apesar de tudo, o copo está sempre meio cheio enquanto temos vida. É brutal ler este livro. É um ensinamento, é uma lição de vida fenomenal. Eu soube, foi-me dito por uma editora da Coetal, que ela escreveu até morrer, o que é outra coisa fabulosa. Deixar o registro, deixar a marca. Mas a Lara era muito jovem. E, portanto, sobre esse ponto de vista, é, ou era, uma força da natureza que eu não tive o privilégio de conhecer. Mas que tenho a honra e o privilégio de ler aquilo que ela deixou escrito. Em relação à escrita da Lara, é uma escrita verdadeira. É uma escrita inteligente. E é uma escrita onde eu, obviamente, não podia deixar de me identificar com muitos aspectos. E eu acho que este livro tem leituras diferentes, consoante se passou por uma situação similar. Nada comparado, muito mais simples. Mas, ou não se passou por uma situação similar. Embora eu ache que este livro tem que ser lido por toda a gente. Porque este livro é um bom abrólhos. É um alerta para a vida. É, se quiserem, um chamamento daquilo que nós devemos fazer com a nossa vida. E se não o fizermos, estamos quase a fazer um crime. Estamos quase a ser pecadores no sentido de não aproveitar os minutos que temos. De não aproveitar aquilo que a vida nos dá. De não aproveitar tudo aquilo que deveria ser aproveitável e deveria ser desfrutado. Porque é isso que a Lara nos dá. É o desfruto da vida. E foi por causa disso que a única parte do livro que me criou alguma inquietação, e eu acho que a Lara também, foi este Dead Café. Este Dead Café que pode funcionar muito bem como troca de experiências, que pode funcionar muito bem... Eu não sei se vocês sabem o que é um Dead Café. Um Dead Café é uma reunião, neste caso foi online, onde existem pessoas com problemas de saúde terminais e que podem colocar as suas angústias e que podem falar sobre os seus problemas. Mas aquilo que eu achei que me inquietou neste Dead Café foi exatamente o facto de eu não conhecer as pessoas. e esta partilha criou-me alguns problemas, porque eu achei que... E acho que a Lara também, acho que subjacente à escrita está esta ideia, criou-me a ideia de que este Dead Café acabava quase por ser algo de mostrar-se, de vangloriar-se. E essa não é a ideia. A ideia é de assumir que se tem um problema de saúde grave, assumir que a finitude existe e que está presente, mas a partir daí fazer como a Lara, tentar ver o copo de bencheiro. E eu acho que aquelas pessoas estavam a ver o copo de bencheiro vazio. Ou então foi a impressão minha, não sei. A parte do Dead Café, confesso que me perturbou, inquietou, e eu não fiquei com uma ideia definitiva sobre se seria preferível ou não. Acho que, por exemplo, as conversas e aquilo que ela nos transmite, das conversas com o psicólogo, que ajudam muito mais e que provavelmente ajudaram muito mais, não sei. E em relação ao Dead Café, eu fiquei aqui com algumas inquietações e fiquei aqui com algumas dúvidas em relação à concretização do objectivo com que foi criado. Acho que assim fica mais claro. Bom, eu tirei uma citação. Este novo, este meu novo book journal, que é da Purple Pineapple Designer, tem uma coisa que diz citações favoritas e eu resolvi utilizá-lo. E a Lara tem aqui uma citação que eu acho fantástica e que eu quero torná-la minha, digamos assim. Ou quero torná-la ainda mais minha porque eu acho que é isso que venho a fazer desde que criei, desde que tive também eu o meu diagnóstico, apesar do meu ser brincadeira de crianças, comparado com o da Lara, mas nenhum cancro é uma brincadeira de crianças, e é aquilo que eu tento fazer através primeiro do blog e agora do canal. E a Lara diz assim, estou a viver um dia de cada vez. Nesta minha nova identidade, o meu único emprego é ser feliz. Agora. E é o emprego mais importante que já tive. Portanto, meus queridos, sejam felizes. Sejam felizes, mas leiam este livro. Este livro é fundamental ser lido por toda a gente. E pronto, aqui fica a minha opinião do livro da Lara da Rocha Vaz Pato, Uma Mulher com Câncer, Um Psicólogo e Uma Virgem Entram Num Dead Café. Digam-me se já leram, digam-me se sou a pensar de ler, digam-me de vossa justiça, e vemos no próximo vídeo. De qualquer forma, leiam. Leiam este livro, que vale muito a pena. Tchau. Até o próximo vídeo.